Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje eu vou fazer um vlog no meu sábado, como eu falei pra vocês, vai ter vídeo todo dia nesse mês de fevereiro, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar, eu tô aqui no supermercado, vou fazer algumas comprinhas, pegar algumas coisinhas pra semana que tá focando lá em casa. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. E agora, vambora pro vídeo! Gente, eu prefiro logo vir fazer, porque eu moro longe de feira, né, e comida sem tempero não vai, gente. Então eu vou comprar cheiro verde, chicória, cebolinha, tomate, pimentão, batata, cenoura, essas coisas, sabe? E ainda moro no alto, gente, pra ficar descendo, pra ir comprar. E como meu esposo trabalha, é ruim, eu tenho que aproveitar que ele tá de carro, que dá pra ele vir comigo, aí eu compro logo tudo que eu preciso pra passar umas duas semanas, sabe? Que é mais fácil. Aí eu só vou tirando a geladeira, vou fazendo a comida, ainda mais que ele leva o almoço todo dia pro trabalho, gente, tem que ter tudo perto. Cozinho todo dia aqui em casa. Tchau, 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 tchau. Gente, já cheguei em casa, né? A gente já até arrumou aqui as coisas, o meu esposo colocou tudo na geladeira. Porque agora a gente vai, eu não sei se eu falei aqui pra vocês, mas a minha filha tá tirando a carteira de motorista, a carta que fala, né? E o meu filho também, então ele também começou a fazer a autoescola, e aí o meu esposo vai ficar levando eles assim, vai ficar treinando no carro, né? E hoje é a primeira vez do meu filho pegando no carro do meu esposo. E aí quando chegar lá, eu vou gravar pra vocês, porque eu vou direto pra lá, porque depois eu venho fazer as coisas aqui em casa, eu tenho muita coisa pra fazer, ó. Tem as coisinhas pra fazer, gente, a minha vida é nessa cozinha, porque todo tempo tem coisa pra fazer nessa cozinha. E aí quando eu voltar de lá, eu gravo o macho pra vocês aqui em casa, tá bom? Então bora lá. E a embreagem ainda. Arrimei, reprisando, olha, bem devagar, tem que se esmulhar aqui lá no acelerador. Passar a segunda. Passei na embreagem, soltei o acelerador e vou fazer a mesma coisa, bem devagarzinho. Olho pra cá, pra esses lados, que é só uma mão. Anda sempre na tua direita. O carro desenvolveu? Terceira. Vou saltando a embreagem bem devagarzinho. Fazer tudo sempre a mesma coisa, devagar e pisa devagar no acelerador. Já tem movimento, né? Uhum. Passar com uma coisa. Nessa aqui troca de marcha, larga o acelerador. Largo sempre, tem que largar o acelerador. Se ficar pisando no acelerador, já acabou. Vou ficar acelerando. Manter aqui, ó. Tá na reta, manter sempre aqui assim. Encontrou, que aí me tava fazendo assim. Ia pro lado, balançar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já cheguei em casa, gente Agora eu vou organizar um pouquinho as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa Porque eu ainda quero ir pra academia hoje, sábado Mas vai dar certo, vai dar certo A gente vai malhar, né? Porque, gente, eu não sei se... Olha aqui, é um short meu Eu não sei... Oh, meu Deus Eu não sei se vocês viram Mas eu gravei um vídeo falando, né? Sobre o meu corpo O músculo do meu corpo, né? Que o médico disse que eu precisava fazer exercício físico Carregar peso, né? Essas coisas Porque eu sinto muita dor no corpo E malhando, realmente, as dores não vêm Teve até uma pessoa aqui com um inscrito Uma escrita que eu falo aqui Que quando eu ficasse dois, três dias sem parar De fazer exercício, sem malhar O meu corpo ia doer E, realmente, essa pessoa tem muita razão Dói bastante quando eu fico sem malhar Então eu preciso ir hoje, né? Porque eu não fui ontem, na sexta-feira Porque choveu muito Então eu vou hoje, no sábado Pra não ficar, né, gente? Sem fazer o exercício E aí eu vou organizar aqui a minha casa Fazer algumas coisinhas Como eu falei pra vocês na hora que eu saí E o meu filho tá treinando, gente Olha, deu um nervosinho Deu Deu uma hora, ele fez uma freada assim Meio estranha, mas Vai dar certo, né? Praticando Vai passar lá na No Detran, se Deus quiser Vai dar tudo certo E vamos que vamos Então deixa eu cuidar aqui Arrumar um pouquinho Botar um macarrão que eu quero fazer Antes de ir pra academia E minha casa não tá tão jogada, gente Só vou guardar essa loucinha Essas duas torradas que eu mostrei pra vocês Que a gente não guardou Que eu trouxe também Nas comprinhas lá da comida Ao frango que a gente trouxe pra almoçar Esse pano tá jogado aqui, ó Aí eu vou fazer só um macarrão Porque no domingo eu vou cozinhar Hoje não deu tempo eu cozinhar, ó Até que não tá tão jogado, ó Os cachorrinhos estão aqui Essa aqui tá meia doentinha Enfim Então, bora lá Gente, eu já tô aqui na academia Acabei de fazer todas as coisas lá em casa Quando eu chegar eu mostro pra vocês E é correria, viu? Então, bora que bora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, voltando pra casa agora Não filmei muito lá pra vocês Porque tem música lá na academia E é difícil Então, a academia hoje ok E aí voltar pra casa Tem que fazer as coisas lá em casa também ainda, né? Não é isso, Cleide? Quando eu chegar lá em casa Eu gravo mais pra vocês, tá bom? Cheguei em casa Já arrumei aqui a mesa Minha gente pro almoço Olha só Aí já tô aqui na cozinha Fazendo algumas coisas Já prontei o macarrão Vou só arrumar aqui o resto da farofa Porque faltou terminar finalizar ela aqui Ó, meu fogão tá até meio sujinho Mexendo aqui um garrafão Pra poder deixar água ali E aí vou tomar um banho Pra poder almoçar, né, gente? Gente, eu já tô vendo meu esposo aqui Que ele ama carrinho Vou mostrar pra essa criança aí Adulta O que ele tem de carrinho, meu povo Gente, vocês viram que tem lá na sala Um negocinho de carrinho Pois agora ele tá aqui, ó, em volta Ele vai colocar outro aqui, ó Aqui na parede do quarto E não é só isso não Vou mostrar pra vocês aqui A brincadeira da criança Brincadeira de criança Como é bom Como é bom O carro de verdade é assim O carro desse jeito é que Compra de brinquedo Tá certo Não paga gasolina É, tem gente que coleciona de verdade Não pensou, Gleito? Tem que ter muita grana, viu? Com certeza, né? Olha que esse menino Tem de carro, gente Olha só Tem lá na sala Que vocês já viram, né? Todas vezes eu filmo lá Aqui no quarto Aqui em cima da cama E ela vai colocar na parede Bora ver A família toda em casa Já vai? Tá pra aula Oh, meu Deus do céu Mamãe Eu quero ser a primeira A escolher a casa junto contigo, tá bom? Gente, ela chora Quando eu falo Ela tem carro de corrida também Tá toda a família aqui reunida Vendo o pai Olha a bagunça Aqui tá no meu quarto, gente Vocês já viram uma dívida Ali tá falando assim, ó Olha, tu não inventa colecionar Agora é carrinho Mas antes de colecionar o que? Camisa Camisa Do São Paulo Tem umas contas aqui faltando, né? Tudo ali de coleciona Ei, Emily, vem cá Tudo ali que você colecionar Aqui é um monte de camisa de São Paulo Meu Do remo também E do remo também, né? Primeira coisa que eu coleciono É sapato Mas tá faltando aqui mais contas, gente Gente, quando ele acabar de arrumar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como Tá ficando Emily, vem cá, Emily Vem cá Vira aqui A Emily Ela é super no favor Do Pedra Colocar lá na sala Os carrinhos, né? Né, Emily? Tô lutando pra ele tirar Aquilo que já tá lá Eu já vou tirar de lá Pode ser corrida de rua Ele tem lá carro de corrida Gente, meu esposo finalizou aqui, né? Vou mostrar a obra de arte dele pra vocês, tá bom? Mostrar como ficou aqui o meu quarto Começou a chover agora, gente E eu quero editar esse vídeo aqui Pra mostrar, ó Pra postar hoje pra vocês Deixa eu virar a câmera pra vocês Olha só Ficou assim, ó Aqui na parede do quarto Vou botar assim pra você virar Ó Vocês me perguntaram aqui, gente Na outra vez Se eu quero o armário Não é meu guarda-roupa Todo mundo acha que isso é um armário Não é não É meu guarda-roupa Deitada ali Repare a bagunça aqui A gente tá bagunçadinho aqui E ficou assim Os carrinhos do meu esposo, ó Ficou desse jeito, gente Diz aqui nos comentários O que vocês acharam Ó É muito carrinho, né? Aqui já tem Cem carrinhos Da tela na Tem guardada ali Que ele vai colocar mais Sim Muito carrinho Gente, eu vou finalizar o vídeo Por aqui, tá bom? Se você gostou Deixa aquele like Compartilhe bastante Me dê sugestão de vídeo Porque esse mês de fevereiro Eu quero postar vídeo todo dia Posso ser que saia de manhã E posso ser que saia à tarde Mas vai ter vídeo Se Deus quiser Todo dia no canal Então eu conto muito, muito Com o apoio de vocês, tá bom? Me ajudando aqui Assistindo os vídeos Compartilhando Curtindo Se inscrevendo Então, meu, muito obrigado A todos que ficaram até aqui Até agora Que Deus abençoe a vida De cada um E até o próximo vídeo Tchau